Bem, bem também, já fui atrás da igreja, num bailarito de verão A lua estava feliz, achou louco, cá se disse, e tal aldeia também A canto de ver acertar, e para mesmo, já, em um relevo, eu sei Toda a malta gritou, até o padre encontrou A canto de ser para somar, o povo todo a cantar A canto de ser para somar, o povo todo a cantar Isso tudo acertou, e para mesmo, eu sei a canto de ser para somar, isso foi Está com o pessoal no CEO do Brasil, zero por toda paixão Berlima de ser para você Legenda por Sônia Ruberti